Três motivos muito especiais para você jogar sem medo, essa emoção humana que bloqueia muitos jovens de aplicarem o seu talento. Então se você joga às vezes com medo do treinador, com medo de errar, com medo de comprometer um resultado, com medo de ser xingado, com medo do que os outros estão pensando, você precisa ficar nesse vídeo muito importante. Bora comigo até o final. Fala meu craque, aqui é Carlos Bertold, compartilhando com vocês e sendo teu mentor aqui no YouTube, na internet, podendo ajudar você a se desenvolver emocionalmente, crescer, se desenvolver e poder aplicar o teu talento da melhor forma com informação e inteligência. Então muito bom ter você aqui. Olha, nós estamos na semana do lançamento de um programa muito especial chamado Jogue Sem Medo. E nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho das inteligências que a gente compartilha, onde a gente desbloqueia e ajuda centenas e centenas de jovens nos últimos anos. Já são mais de 5 mil alunos que foram desbloqueados pelo poder da sua própria inteligência, daquilo que habita dentro de você. Então você não pode ficar fora disso, o link tá aqui na descrição desse vídeo, vem pra dentro do maior programa de desenvolvimento emocional de atletas de futebol do Brasil. Seguinte, são três motivos que você precisa estar muito atento pra você conseguir vencer esses medos. Pra que você consiga triunfar e aplicar o melhor que existe dentro de você. Muitos jovens que estão me assistindo aqui têm um talento incrível e não é sobre o teu talento ou sobre o teu esforço muitas vezes. São sobre as emoções que bloqueiam com que você consiga aplicar todo o teu potencial e a tua capacidade nos momentos mais decisivos. Vem a emoção, eu fico nervoso, sou tomado pela ansiedade e deu medo. E em vez de eu agredir, o que eu vou fazer? Eu vou recuar. Então o primeiro motivo que você precisa vencer o medo, o primeiro motivo é por causa da alegria. O futebol brasileiro é conhecido no mundo inteiro pela alegria, pela felicidade, pela irreverência, pela capacidade que a gente tem de jogar e de passear em campo, de desfrutar em campo, de sorrir em campo. Quando você tá com medo, a tendência é que você perca essa emoção positiva. Por isso, a alegria é um DNA fundamental pra que o nosso jogo aconteça. E aí você vai precisar estar com emoções positivas e vencer o medo pra conseguir aplicar o teu talento com tudo aquilo que você pode. Em segundo lugar, a coletividade. Porque quem tá com medo tá preocupado muito com ele mesmo. Aí se eu errar, e se eu errar, e se eu errar... E quando você tá preocupado demais com você, você não consegue estar atento na coletividade. ajudar os teus colegas a perceber movimentações e entender o que tá acontecendo com o adversário de uma maneira mais sistemática e coletiva. O atleta medroso é um atleta altamente egoísta, que não tem capacidade de ver o jogo e solucionar problemas. E quando você não soluciona problema, meu camarada, já era. Então em segundo lugar, a capacidade de ser coletivo vai levar você pra um próximo estágio. E pra que isso aconteça, você não pode ser vencido pelo medo. E em terceiro lugar, a agressividade, ou seja, a capacidade que você tem de aplicar o teu talento, de ir pra frente. Quem tá com medo tá se protegendo. Você já viu por acaso algum lutador ganhar uma luta durante todo o tempo assim? É bem difícil. Você vai precisar abaixar a guarda, ou seja, você vai precisar entrar na zona do risco. Quem tá sendo vencido pelas emoções, pelo medo, pela ansiedade, pelo nervosismo, vai sempre estar numa proteção. Ou seja, você vai acabar se escondendo, se protegendo do erro, entendendo que não errando, você já está fazendo um grande jogo. E isso é a maior mentira que você pode colher, que você pode fazer, que você pode perceber no mundo do futebol. Então, meu craque, é o seguinte, você vai precisar abaixar a guarda. Ou seja, quem vence o medo é quem vai atacar, quem vai agredir, que vai ter um nível de agressividade alto. Você não vai estar num nível de proteção e de esconderijo. O que muitas vezes impede atletas de alto potencial explorarem o seu talento e crescerem nessa profissão. Bom, esses aqui são os três motivos que eu trouxe pra vocês hoje. Espero que você tenha entendido isso pra aplicar na tua vida e colher melhores resultados. Você quer se aprofundar e se tornar uma potência mental dentro de campo? O link tá aqui na descrição. Jogue sem medo, meu craque. O melhor e mais profundo investimento na tua mentalidade tá aqui nesse link. Não fica fora disso. Eu sonho sagrado, teu tenho certeza que é. Bora pra cima.